Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, esse vídeo aqui não tava nem um pouco programado. Na verdade eu nem sei o que vai acontecer, velho. A mãe só falou pra eu começar a gravar porque ela quer fazer o Gabriel passar vergonha. Ele tá fazendo alguma coisa que ela não tá gostando e ela já falou com ele um monte de vezes e ele ainda não aprendeu, não aprendeu a lição. Eu acho que ela vai fazer alguma coisa com ele. Tá, mãe. Fala o que você vai fazer. Ó, o problema é que o Gabriel levanta de amanhã, se eu não mandar ele escovar os dentes, ele não escova. Pois o moço, ele não escova os dentes. Eu tenho que estar pegando o pé dele o tempo inteiro pra ele escovar os dentes. E os dentes dele estão ficando tudo amarelo. Porque ele morre de preguiça e escova os dentes. E agora ele tá lá jogando com os amigos dele e já chegando fazendo vergonha. Exatamente. Pra fazer ele passar vergonha na frente dos amigos pra ver se ele aprende a escovar os dentes. Então vamos lá. Gente, escovar os dentes é muito importante. Por favor, escovem os dentes. Mano, ela tá pegando ele justo no momento que ele tá jogando com os amigos pra ele passar vergonha. Tipo, vai ser muito engraçado. Mas vamos lá. Gabriel? Oi. Meu pai tem gelado isso aqui. Tá muito gelado isso aqui. Eu não tô com fogo. Você já escovou os dentes hoje? Já. Que horas, Gabriel? Conhecei da escola. Conhecei da escola. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Você nem foi pra aula porque hoje é feriado do Gabriel. Gabriel? Não. Você não escovou os dentes nem uma vez hoje? Eu escovei. Não, escovou porque eu peguei na tua escova. Tá sequinha a tua escova. Eu escovei, mas faz tempo, né? Escovei quando almocei. Tami, conta pra ele o que aconteceu esses dias. O que aconteceu esses dias da escola? Esses dias eu fui lá porque todo dia eu vou lá e tiro ele e acordo ele pra ele ir pra cama. Pra ele ir pra escola. Aí eu fiquei só olhando, né? Eu esperei ele se arrumar, esperei ele pôr o tênis. Eu lhe perguntei, Gabriel, escovou os dentes? Escovei. E eu tinha ido lá na hora que ele foi pôr o tênis e peguei na escova dele. Tava sequinha a escova dele. Não tinha escovado os dentes. Não tinha escovado os dentes. Indo pra escola com um bafo de bunda, Gabriel. Um bafo de bunda. E aí você vai falar com os outros e aí desmaia todo mundo? Você acha engraçado ainda? Aham. É, mostra os dentes lá. Dê risada lá na câmera pra ver os teus dentes, como que tá bonito os teus dentes. Tá mais amarelo que táxi. Vamos. O quê? Escovar os dentes. Agora eu já escovei. Não, escovou, Gabriel. Você não escovou. Eu escovei, mãe. Gabriel não discuta com a mãe. Vamos fazer o seguinte então. Se eu for lá pegar a tua escova, tiver sequinha a tua escova, o que que vai acontecer? Você vai ter um cachigo. Beleza? Mas mãe... Nós vamos dar um cachigo pra ele se a escova dele estiver seca, beleza? Olha que horas são. São três horas. Eu almocei duas horas. Gabriel, uma hora não seca a escova. Não seca. Deve estar molhadinha. Vamos lá de novo. Bom, gente. A ideia da minha mãe é que se ele não tiver escovado os dentes, ele vai ter que ficar hoje o dia inteiro escovando os dentes de 10 em 10 minutos. Eu estou torcendo de verdade pra que essa escova esteja bem sequinha. Ele não escovou. Ele não escovou, velho. Ele terminou de almoçar e subiu já, rapidão. Sim. E de manhã ele levantou. Eu estava aqui na sala. Ele foi direto ao computador. Ele não escovou os dentes. Não escovou, velho. Nem mais. Cadê a Patrícia? Patrícia? Vem cá. O Gabriel falou que escovou os dentes. Depois eu mostro, Patrícia. Gabriel falou que escovou os dentes. E aí a mãe falou que se ela pegar na escova dele e estiver sequinha, ele vai ter que escovar os dentes o dia inteiro de 10 em 10 minutos. Ah, ele está ferrado. Eu estou torcendo, cruza os dedos, vai. Eu não vi ele escovou os dentes. Eu também não vi. Ele não escovou, ele não escova para ter mentido. Ele está mentindo sim, é verdade. Quer ver? Pegue aqui, ó. Pegue, João Caetano. Está dura a escova, mano. Dura, dura, dura. Mano, está dura como uma pedra, velho. Olha aqui, olha. Está vendo o pozinho saindo? Mano, ele não escova tem mais de um dia já, então, velho. Ele não escova. Pega, não, é sério. Pega a escova. Está dura, velho. Está nova a escova. Está dura, velho. Faz o seguinte, mãe. Se eu não mando, ele não escova. Faz o seguinte, então, ó. Pega, bota a pasta na escova dele e vamos lá levar para ele. Faz isso que você falou. Achei uma boa ideia mesmo. Paty, ele estava jantando com os amigos dele e foi cheio de vergonha. Eu não respondi. Olha, uma pasta até já secou. De tanto que ele não escova. Mano, tá sica a pasta, velho. Essa aqui, eu coloquei aqui esses dias porque estava ali em cima, mas ele não escova. Se eu não estiver em cima... Eu estava olhando os dentes dele esses dias, João Caetano. Estão tudo amarelo assim, sabe? Uou, eu estava torcendo de verdade para que isso acontecesse, velho. Eu acho que depois de hoje o Gabriel nunca mais vai esquecer de escovar os dentes. Porque basicamente a minha mãe vai fazer ele escovar os dentes de 10 em 10 minutos. Não vamos fazer o dia inteiro, né? Vamos fazer uma hora para ele escovar umas 10 vezes os dentes só para entrar na cabeça dele que tem que escovar os dentes. Bom, gente, agora quando vocês são crianças não aparece problema nenhum. Só que daqui a alguns anos os dentes de vocês vão começar a ficar podre, ficar preto, vai começar a cair. O Gabriel está com os dentes dele tudo amarelo assim. Aqui é tudo amarelo, velho. Vocês não fazem ideia. Vamos levar lá para dentro. Vamos levar lá para ele fazer ele escovar. Mas o bichinho é sem vergonha. É, né? Gabriel. Oi. Muito bonito, mocinho. Eu escovei. Cara, a tua escova estava dura, mano. Parecia pedra, velho. Parecia que fazia uma semana que estava sem escovar. Não escovou, não minta, Gabriel. Eu não estou mentindo. Não minta. Você acha que a gente não sabe quando escova os dentes? Ela estava dura a escova, velho. Eu escovei. Estava parecendo uma múmia, mano, a tua escova. Ela já estava enterrada ali há alguns meses. Vamos. Levanta daí que nós vamos te contar o que vai acontecer a partir de agora. Vai. Vai. Sai do jogo, velho. A mãe está mandando. Não adianta ficar bravo, não. Vai. João Caetano, conta para ele então o que vai acontecer por ele ter escovado os dentes. Gabriel. Vem aí. Hoje você vai escovar os dentes a cada 10 minutos. De 10 em 10 minutos você vai escovar os dentes. Ah, tá bom. Esse é o teu castigo. Eu estou falando. Ué, a mãe falou. Não foi eu. Foi a mãe que falou. Vamos. Vai, velho. Ensina ele a escovar os dentes direitinho. Olha. É. 20 do lado direito. 20 do lado esquerdo. 20 em cima. 20 embaixo. E na frente. E na frente também. Assim, ó. Porque esses dentes estão todos sujos. De 10 em 10 minutos hoje a mãe vai vir aqui fazer você escovar os dentes. Até você aprender. Se amanhã você for pra escola, no caso segunda-feira, não tiver escovar os dentes, vai acontecer de novo. De 10 em 10 minutos até você aprender a escovar os dentes quando acordar, depois do almoço e antes de dormir. No mínimo, né? É. Eu escovo 3 vezes por dia. No mínimo, 3 vezes a gente tem que escovar os dentes. Não vai cuspir ainda mais. Vai, mas ensina ele a escovar. Pega a escova e ensina ele a escovar direitinho. Daqui. É sério. Daqui pra eu me escovar pra você. Pra eu te ensinar. Ela tem que ensinar. Daqui. Daqui. Não. Ó. Abra a boca. Abra o bocão. Ó. A gente... Abra. Ó. A gente tem que escovar. Ó. Atrás. Abra a boca. Vem aqui. É muito importante. Eu tava fazendo isso. Atrás do dente. Porque você só tava fazendo assim, ó. Atrás do dente a gente tem que pegar e puxar tudo assim, ó. Pra cima. Sabe? Porque senão fica comida em cima também, ó. Ó. Tem que puxar tudo assim, ó. E aqui, olha aqui, ó. Aqui na frente. Vai. Assim. Ó. Outra coisa. Tem que escovar a língua também por causa do bafo de bode. Aham. Porque senão você vai de mãe pra escola e mata todo mundo aí. Vai que todo mundo desmaia. Toca bem essa língua aí. Vamos. Já foi dois minutos. Dois minutos escovando os dentes. Põe pra fora a língua. Tem que pôr pra fora. Mas eu fiz isso. Depois daqui 10 minutos ele vai voltar, mãe. Ele vai ter que escovar. Vai que tá. Vai escovar de novo. Eu vou vir aqui com a pasta. Vou até deixar trazer a pasta dele aqui. Uhum. Pronto. Vai pro seu jogo. Vai encher agora a pasta dele. Agora sim. Agora ela está úmida. Porque ele escovou os dentes, né mãe? Uhum. Pronto. Meu Deus. Gente, vocês não sabem a briga que é pra fazer o Gabriel escovar os dentes. A gente volta daqui 10 minutinhos. Uhum. Oi, gente. Então. Já passou 10 minutos da última vez que a mãe e o João fizeram o Gabriel escovar os dentes. E agora é minha vez. Mãe, taca a pasta ali dentro. Tá aqui a pasta. Vamos lá então fazer ele escovar? Vamos lá. Partiu. Não, mãe. Prenda de uma vez. Não sei o que nós vamos fazer daí. Não, agora ele vai prender. Gabriel. Gabriel. Escovar os dentes. Escovar de novo. Até você aprender que tem que escovar os dentes. E bem escovado. Olha lá. Não jogou todo o prêmio de atual da escola? Não. Isso. Bem escovadinho. Todinho pro dentro e ficar branquinho. Que lindo. Não jogou. Não jogou. Na frente. Do jeito que eu te ensinei. Atrás. A língua. Me conta agora. Você adora escovades? Cara, depois de hoje, esse piá, eu acho que ele vai, tipo assim, caindo escovar sozinho. De tanto que ele vai... É, mas eu tô de olho. Acostuma. Quando for daqui uns anos, agora ele é novinho, né Patrícia? Isso. Quando for daqui uns anos, você vai tá mocinho, Gabriel. Vai tá com os dentes todos amarelos. O teu dente agora é permanente. Tem que cuidar pra caramba dos dentes. Isso mesmo. Deixa eu ver. Dá um sorrisão aqui. Sorrisão com o gato. Dez minutos nós faltamos. Isso mesmo. Sem reclamar. Gabriel. Oi. Bora escovar. Vamos lá. Gabriel. Bora escovar. Gabriel. Bora escovar. Gabriel. Bora escovar. E aí? Oi. Escovar... Escovar os dentes... Sem reclamar. Os dentes... E aí, velho? Depois de 10 vezes aprendeu que tem que escovar os dentes? Nunca mais vai fazer isso? Não. Eu quero só ver. Eu também. Você quer só ver? Todo dia eu quero ver. Cadê o Gabriel escovando os dentes? Eu quero só ver. Porque se você falhar sem escovar... Se quiser escovar, vai fazer tudo de novo. Tudo de novo. Um dia inteiro. Um dia inteiro. Tá bom? Aham.